Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. Fique 100% atualizado e siga a equipe Bomba Pet nas redes sociais. Os links estão na descrição também. Você que se liga na Globo, falamos ao vivo do Morumbi, na tela da Globo para você. São Paulo contra o Flamengo. Tentou a jogada. Daniel Alves. Vai para cima da marcação. Toca de cabeça. Arrascaeta. Felipe Luiz. Bruno Henrique. Felipe Luiz. Gabriel. Felipe Luiz. A bola é boa. O Elian Arão acabou perdendo. Recoloca a bola em jogo. O Elian Arão. O Elian Arão. Bateu para o gol. Fiquei esperando balançar a rede. Luan. O Elian Arão. Luan. 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 Gerson roubada de bola, tenta a jogada, Bruno Henrique, aí o Luciano, vai distribuindo o jogo, bateu para o gol! Arrascaeta. 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 Luciano. Tentou o passe mais à frente. Tenta fazer a ligação. Luan. Bola para o Daniel. Gabriel. Fez o desarme. Toca mais à frente. Olha o pin. Bateu! Gol do Flamengo! 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 O jogo tende a ficar mais aberto, tem que ousar um pouco se quiser o empate, quer dizer, querer é evidente né, para conseguir o empate tem que ousar um pouco, e foi marcada a falta. Bola para o Daniel, Gabriel, Felipe Luiz, Bruno Henrique, Felipe Luiz, Toque de cabeça! Daniel Alves, tentou aprofundar, a bola é boa! Boa bola! Recuou! Bola para o Daniel, dominou, bateu! Incrível! Bateu e jogou para fora! Bruno Alves, Daniel Alves, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Daniel Alves, Gabriel, Gerson, Gabriel, Gerson, Bruno Alves, Luciano, Bruno Alves, Luan, vai terminar o primeiro tempo, fim de papo no primeiro tempo! Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo! É comecinho de segundo tempo para você! Everton Ribeiro, Everton Ribeiro, jogada na direita, ocupa o espaço da direita, isso ele faz muito bem, foi para fazer o corte! Luciano! Não conseguiu evitar a saída pela linha de lado! Você vai lá, na cobrança do lateral! A bola é boa! Bateu para o gol! E é o tipo de jogador que está lendo o jogo o tempo inteiro, Luiz, antes de receber a bola, eu pego a informação, eu tento saber o que eu posso fazer com ela, já que ele não é tão rápido, ele supera assim. Felipe Luiz, Bruno, Henrique, Felipe Luiz, Bruno, Alves, Bruno, Alves, Chutão lá para o ataque! Trabalhou, linda a bola! Cruzamento! Lateral, só lateral! Arrascaeta! Bruno Henrique! Felipe Luiz! Ele poderia ter tentado a jogada, tentou a jogada com bola no chão. Na verdade, ele erra o passe, Luiz, era um passe mais em profundidade, mais caprichado, o passe sai curto, e aí atrapalha um pouco a sequência da jogada. Dá um chutão lá para o ataque, daí... Futebol na Globo, aqui a emoção! Casas Bahia, na Loja, no Sainte, no celular! Um chutão lá para o ataque. Aí, o Luciano. Acaba desarmado. Gerson. Everton Ribeiro. Gabriel. Arrascaeta. Descolou o passe na direita. Luan. Deu um chutão para o ataque. Não saiu pensado, não. Acaba desarmado. O chute saiu meio mascado, mas tinha o endereço certo. Está adiantando, a bola é boa. Henrique. Chegou rasgando. Ele botou na esquerda, a bola é boa. Felipe Luiz. Bruno Henrique. Arrascaeta. Talvez a última bola, não há mais tempo para nada. Apita! O Domingão do Faustão está chegando, tem Luan Santana, tem a volta do quadro, iluminados e muita... 100% atualizado, é ruim de aturar. Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bombapete sempre...